Ou então ires àqueles cafés mais antigos que há nas aldeias, e quem é do Norte consegue perceber isto, em que vais ao café e vês lá aquele expositor de cassetes já completamente de êxitos do Marco Pau para ir com 30 anos, é um bocadinho por aí que está ali que já ninguém mexe na guia. Olha, não tenho uma resposta que diga que não é o fim do jornal ou os jovens irão deixar de consumir jornais. O que eu acredito é que, da mesma maneira que a televisão se está a reinventar, da mesma maneira que a rádio se está a reposicionar, eu diria que os jornais também terão essa necessidade, e eventualmente até o podem estar a fazer, porque cada vez mais tu consomes a informação online, e os jornais estão-te a começar a apresentar conteúdos próprios para os teus canais online, cada vez mais os jornais te estão a apresentar temas que te permitam explorar melhor o conteúdo online, cada vez mais também eles estão a utilizar as redes sociais de forma a partilhar ali pequenos teasers para que, eventualmente, as camadas mais jovens possam consumir. Ou seja, eu acho que talvez, não é o segredo, mas talvez uma opção estratégica poderá ser transportar para digital a tipologia de conteúdos, não da mesma maneira que eles escreviam no papel, porque a maneira que tu lês é diferente, e o local onde tu consomes é completamente diferente, mas tentar transportar o conteúdo que seja mais extensivo, extensivo não, um conteúdo que seja mais esclarecedor, mais informativo, e eventualmente dar-te a oportunidade de tu teres um jornal que te permita, tal como tu consegues customizar numa rede social aquilo que queres ver dos teus amigos ou das marcas que tu segues, é para porque não tu teres um jornal que te permita customizar, eu quero ler notícias de economia, política e cultura, cada vez que eu entro naquele jornal, eu essencialmente vou ver um jornal adaptado às minhas necessidades e às minhas preferências. Eu não sei se existe algum jornal que faça isso ou não, ok? Mas eu acredito que teria muito mais a ganhar em termos de personalização da informação, e isto talvez adequado aos interesses de um público mais jovem, em termos de informação que eles gostem, que eles se preocupem. Por exemplo, sabemos que cada vez mais os jovens se preocupam com questões de sustentabilidade, ok? Até que ponto é que existe algum jornal a produzir conteúdo relacionado com sustentabilidade, a explorar essa temática e a expor no seu jornal online como forma de captar a atenção, de ganhar a fidelização deste público mais jovem. Mas falar em morte e no desaparecimento, até porque eu gosto imenso de ler livros e curiosamente eu sou muito digital, mas gosto imenso de ler em livros físicos e para uns é um crime, para mim é uma organização que eu adoro sublinhar. E o prazer de ler, numa esplanada, um livro, diz-me que o fim do jornal ou o fim do papel, eu acho que ainda está muito longe de acontecer, no meu entender.